Para facilitar o processo de votação, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores levem anotados os números dos candidatos em uma folha de papel, que é a chamada cola eleitoral. Essa cola vai permitir mais agilidade na hora de votar, tendo em vista que nesse ano o eleitor deve escolher cinco candidatos aos cargos em disputa. Ao todo, o eleitor terá que digitar 16 teclas e esse número pode ser ainda maior caso ele precise corrigir o número de algum candidato. Lembrando também que as eleições desse ano vão acontecer no dia 2 de outubro, das 7 da manhã às 4 da tarde, respeitando o fuso horário. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022.